A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Não, não, não. Vai lá, vai lá. Vai no sonar. Não, não. E agora? Oh! 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 Amai ele tá bom não? Ei! Oaaaa! Fugiu até a cabada assim, né? Fugiu! Terra ai campeon! Terra! Agora! Quem vinha esse número? Ei! Oh! Agora! Oh! Ha! Ah! 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 Uau! 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 Obrigado, obrigado, obrigado! Mais difícil! Hã? Uau! Uau! Nossa infinita, uau! Você é muito gentil, cara! Deveu final de pago, tá bom? Aquela gorjeta! Um, dois, três, e... Bora! Um, dois, três, quatro, e... Uau! 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 Bem, bem, bem! Tadam! Aaaaaaah! Tá bom! Aliá lá do fundo falou! Com três é fácil, quero dele fazer com quatro a cara dela. Então tá bom! Calma, é por etapa É igual a vida, meu Quatro, cinco, seis, né Quem pula a etapa Fuce Se prepara que eu demorei muitos anos Pra aprender esse número Seis meses de outubro Um, dois, três E Vocês são falsos, hein Nossa Senhora Tá bom, agora é de verdade Peraí, esse aqui Agora, quatro Um, dois, três E quatro Virando pro pessoal do 360 O O E Agora E E Obrigado, obrigado Pronto, né Cadê meu amigo filósofo? Foi embora? Ou você deixou ele embora, meu? Poxa, deixa eu trabalhar, né O que eu ia fazer com cinco Pra ele ver, ué Oito? Você tá vendo muito YouTube, menino Para com isso, faz mal Cinco Cês sabem que cinco É só malabarista que faz, entendeu E tem um malabarista aqui Ele pode dizer, não é verdade? Olha lá Então eu vou precisar de uma ajuda Mas é uma ajuda superior Vocês são inferiores Como eu Não, não Superior, gente Essa aqui, ó Tadã Superior, gente Superior Aqui, né Vou fazer assim, meu anjo Me ajuda, hein Que eu vou jogar só Um, dois, três, quatro, cinco Tem que desviar do sol Do vento Dos mal-olhado E eu tenho que pegar Pá, 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 pá Pum E todo mundo Lindo Tchá, tchá, tchá Lindo Tchá, tchá, tchá Lindo Tchá, tchá Lindo Tchá, tchá Lindo Tchá, tchá Isso, você entendeu, né Meu Deus Me ajuda, meu Deus Buda, Oxalá Oxalá Oxalvi É, todo mundo Por favor Isso Vamos lá Agora Vai Um, dois, três, quatro, cinco Hein, gente Se prepara, hein Nossa, porque você tá com esse semblante fechado Vai dar um monte de ruga na sua testa Isso, aí melhorou Já fez botox? Ah, tem que fazer Ah, mas é melhor sorrir, ó Aí, arrasou Vai, gente Um, dois, três Eu faço, tá bom? Ó, filma que vai ser rápido, tá bom? É, um, dois, três Fato cinco mesmo É rápido, tá? Tá, é Vou fazer pro lado de cá mesmo Que eu tô ficando com medo aqui Dessa Ah, olha só A cara de felicidade desse lado aqui, gente Ah, não, gente Vai Um, dois, três, quatro, cinco É Fufufufufu Ó Pua, 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 pua Pua No, 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 no Pera, no, no, no Não deu, não deu, não deu Calma Mais uma chance, hein? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá, tá Lindo Tchá, tchá, tchá Lindo Tchá, tchá, tchá Lindo Tchá, tchá, tchá Isso foi, linda Isso foi, linda Isso foi Pronto Agora vai, gente Agora vai, dá Se prepara Um, dois, três, quatro, cinco É Foi, 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 foi Hum, hum, há Peraí, peraí, peraí Eu gostei da iniciativa, mas o ritmo Tá ruim, peraí É assim, ó Vou fazer regenta Tá bom, assim, ó Lindo 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 Obrigado, gente Tá bom Vocês são muito, assim, naturais, né Espontâneos, né É um amor gratuito, né Obrigado, gente Ufa Peraí Me deu calor, Donato Hã? Hã? Que cueca, menina Para de falar essas bobeiras aqui Hã? Ei, você não usa cueca Eu uso, você quer ver? Eu uso cueca Ó, peraí Não consegui abaixar Porque meu microfone pegou aqui Eu uso cueca Você não usa? Ó, então Cueca na mão? É, não tem nada aqui Também nada aqui Será que o Fofão deixou esse presente pra mim? Fofão, é sua? Não? Então de quem que é? Hã? É do filósofo? É dele ali, ó É sua, não é? Sabia que era dele Deve soltar a mão, hein Não é sua, não? Joga aí Deixa eu ver se não é Ah, é sua É sua? Ai, dele Ô, falte com a sua cueca aí Pega aí pra mim Então, se não é sua Joga aqui pra mim Ah Ô, é sua flamenguista Como ela foi parar aí? Então ela é do fundo Ah Ah lá Se identificou Não identificou Ela identificou com a cueca Hã? Não? Também não? Oi? Peraí Meu cabelo tá bagunçado Meu cabelo tá bagunçado? É por isso que eu não tenho Carteira assinada É por isso Deixa eu ver Ah Não, passou um pouco Passou, deu sorte Deixa eu ver aqui É sua? Deixa eu ver Não, também não Ah É do maromba aqui Ó Que real Tá com reflexo O idio, meu Que isso? Ó, achei que eu ia te pegar Essa, meu Ó Ô, gente Onde que é essa cueca? Minha Espera aí Minha 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 Então agora Se prepara Esse truque pode mudar a vida de muitas pessoas Cês vão ver Que a não é minha Essa é a minha cueca Olha lá A cara dela Se eu aprender esse truque Hum, lá em casa Ficou animado Essa é uma canção Essa aqui é de outra geração Não, essa é uma canção Fala pra sua mãe te ensinar essas coisas da juventude Ela ficou nervosa Porque ela queria tirar a minha cueca Olha só Nossa, gente Tá a menor de idade aqui, né? Ô, ô Peraí, gente Só um minutinho Ai, meu Deus Aí Pronto Nossa É, depois, hein? Vai comer tudo, hein? Peraí, gente Peraí